Olá, príncipe. Gostando da festa? Vocês estão lá e eu tô aqui. O que você acha? Já vou poupar o tempo que você ia perder. Pode voltar pros seus amiguinhos, que eu não tô interessado. Vamos lá daqui. Aminon. O que houve? Me deixa. Você está estranho. Cadê aquele Aminon que não via a hora de aproveitar a liberdade? Que não tinha no palácio? Eu me sinto preso. Por quê? Porque o que eu quero, eu não posso ter. Acabou a festa. Acabou. Andam. Aminon. Saiam. Aminon. Vão da minha casa. Saiam. Vão. Saiam. Aminon. Ok que eu chame os soldados. Sai. Vão. Saia daqui. Aminon, o que deu em você? O que que tá acontecendo? Vem. Senta. Por que você tá desse jeito? Abatido. Parece até mais magro. Fala, Aminon. Eu não consigo. Eu não consigo parar de pensar nela, Jonadá. Nela quem? Natamar. A sua irmã. Mas isso é loucura, Aminon. Eu sei, Jonadá. Você acha que eu não sei? Você não entende. Você não entende, Jonadá. Eu preciso da Tamar. Senão eu morro. Eu não vou ter paz enquanto ela não for minha. Ela tem que ser minha. Mas... Mas é impossível. Eu sei. Quanto mais eu penso no quão proibido é. Mas eu quero. Aminon, me escuta. A Tamar, ela já sabe disso. Ela sabe, Jonadá. Eu me declarei pra ela. Ela também me quer. Eu sei que ela me quer. Ela só não deixou eu tocá-la porque... Porque somos irmãos. Meio irmãos. Mas e se seu pai souber? E se ela contar pra ele? Ela não vai fazer isso, Jonadá. Ela gosta de mim. Sempre gostou. Ela vivia querendo a minha atenção. E agora que ela tem... Não podemos ficar juntos. Que desventura minha, hã? Calma. Calma. Nós vamos pensar em algo. Jonadá. Se a Tamar não for minha, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Quem sabe... E se vocês se deitassem? O seu pai seria obrigado a dar a Tamar em casamento pra você. Como? Como, Jonadá? Ela só fica naquele palácio. E se... Isso é o que é? Que ideia que você teve? Você... Fingisse estar doente. Pai. Eu estou muito doente. Acho que peguei alguma coisa na vinda pra cá. Eu não consigo nem sair da cama. Eu sinto muito. por já começar tão mal a responsabilidade que o senhor me confiou. Aminol. E então? Parece que seu pai é realmente apaixonado por vocês. Acabaram de avisar que ele está vindo aí. Molha mais pra parecerem frias. Ah. Espera. Agora sim. Você não está vermelho o suficiente. O quê? Você não está vermelho o suficiente. Seu pai está aqui. Filho. O que você tem, meu filho? O que foi que aconteceu? Me ajuda.